Fala galera, pra quem não me conhece é Alice 1020 Mais um vídeo aqui no canal pra vocês E hoje eu tô com quem? Com ela, com a tia Josi, rapaziada Galera, hoje é um vídeo totalmente diferente Não é trollagem, né? Que bom Rapaziada, não é trollagem Hoje é um vídeo totalmente diferente Eu tô muito feliz E queria compartilhar a minha felicidade com vocês, rapaziada Você tá feliz? Demais, né? Galera, é uma coisa simples que eu vou mostrar aqui Mas é uma vitória muito grande Significa muita coisa aqui pra mim, rapaziada Porque é a trajetória de canal E galera, eu tô muito feliz Por isso que eu queria trazer esse vídeo aqui pro canal Pra registrar esse momento Que hoje chegou um negócio muito importante pra mim Que eu vou mostrar pra vocês agora, rapaziada Olha o tamanho da cabeça Dormiço Galera Então antes disso, rapaziada Já mete o dedo no like Fortalece o canal aí E eu vou mostrar a surpresa pra vocês já, rapaziada Segue nós lá na rede vizinha aqui Vou deixar o meu aqui, ó Perto do cabeção dela aqui Vai tá por aqui E o meu vai tá por aqui, rapaziada Comenta no vídeo aqui embaixo Deixa o Instagram dela aqui Perto da cabeça de balão dela aqui E o meu aqui Perto do meu narizão Rapaziada, com esse frio Sabe o que que é bom? Dormiço de coxinha Mas não é que você não Tô brincando com você Tô brincando com você Tô zoando Galera Rapaziada Então, voltando aqui Galera Esse vídeo é totalmente diferente, rapaziada Já mete o dedo no like aí Ajuda nós aí, rapaziada Compartilhe com os amigos Só queria compartilhar a minha felicidade com vocês Chegou uma coisa pra mim simples Mas significa muita coisa por trás disso Galera, que eu vou revelar pra vocês agora, rapaziada Dá Você gostou? Chegou? Gostei demais da conta Galera, ela é meio tímida com a câmera assim, sabe? Olha, ela fica toda quietinha Da minha tá ficando vermelha Essas bochechas de budoga aqui Nossa senhora, filho Fala isso comigo não, né? Brincando, filho Nossa senhora Você gosta das bochechas de budoga? Eu amo, minha amor Ela ri Ria pra ele A bochecha de mal Então, eu vou mostrar pra vocês agora Mete o dedo no like aí Ajuda nós no canal, hein, rapaziada? Que é uma vitória muito grande pra nós, rapaziada Então, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês O que chegou pra nós hoje, rapaziada Mete o dedo no like aí Compartilhe com os amigos, galera Porque eu queria compartilhar A minha felicidade com vocês, rapaziada Que é graças a eles também, né? Que é graças a vocês também Isso aí Olha o cabeção, rapaz Olha o cabeção, rapaz Isso mesmo Então, galera Vou mostrar pra vocês o que é, galera Vocês que tem um sonho Não desiste Porque eu acredito em vocês E Deus também acredita em vocês Você que é casal Você que é solteiro, galera Não desiste E corre atrás Porque eu acredito em vocês E Deus também acredita, galera Põe Deus na frente Que tudo dá certo É, não é uma coisa É, tipo Tão interessante Mas é uma coisa que marcou a gente Pelas trajetórias Dos conteúdos que a gente fez Acabou chegando isso pra gente E eu tô muito feliz, rapaziada Porque eu vou mostrar pra vocês Agora, rapaziada Vou pegar aqui, galera Olha que chegou pra nós, ó Ha, 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 ha Rapaziada Galera, chegou a carta do Google AdSense, rapaziada A carta do Google AdSense Significa que As coisas que nós estamos fazendo pra vocês Estão sendo recompensadas, galera E graças a Deus O Google AdSense Mandou essa cartinha, galera É, tô muito feliz, rapaziada É isso que eu queria mostrar pra vocês E eu espero agora de coração A próxima coisa que vai chegar pra nós Vai ser a placa do YouTube, galera Porque graças a Deus É, eu sou persistente naquilo que eu quero, rapaziada Então, você que tem um sonho Você que é casal ou solteiro Que tem um sonho, galera Corre atrás Seja persistente Porque nós já teve várias barreiras Eucajoso É, o povo já falou pra nós desistir É, já fez nós passar vergonha Já, humilhou Humilhou Falou assim Nossa, larga a mão de gravar esses vídeos bobos Nossa, é isso Já riram da nossa cara Já riram, galera E você acredita? Então, galera É, comenta aí o que vocês achou Esse vídeo bater mil likes E vocês gostaram E eucajoso Traz um vídeo pra vocês Contando a nossa trajetória pra vocês, rapaziada Então, comenta aqui se vocês querem É, que nós traz Um outro vídeo É, explicando a trajetória a nós O que que nós passou O que que nós não passou O que que nós sofreu Galera Porque as vezes as pessoas já vê nós assim Nossa, não sei o que Nossa, não sei o que Entendeu, rapaziada? Então, comenta aí se vocês querem um outro vídeo Eu contando as nossas histórias Desde quando a gente começou na internet Pra motivar vocês Pra vocês também Criar um canal Então, rapaziada Se vocês querem um outro vídeo Nós contando a história Minha da Jôs O que que nós já passou O que que nós já não passou É, comenta aqui embaixo Pra nós trazer aqui pro canal Pra vocês, galera Pra vocês não desistirem E motivar vocês, galera Então é isso, galera É, isso aqui que chegou pra nós A carta do Google AdSense Só quem recebe essa carta Sabe do que que eu tô falando, rapaziada Então, tamo junto Muito obrigado, galera Fica com Deus todos vocês Tchau A bochechinha